Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vou lhes falar sobre o estado de Mato Grosso do Sul. Aqui é Luiz Pereira Negócios Imobiliários. Corumbá, terra do Pantanal. Uma grande oportunidade de negócio para quem quer uma fazenda no belo e rico Pantanal de Corumbá. Área total 7.976 hectares, ou seja, 3.296 alqueires paulistas. Aptidão para pecuária. Área de Pantanal, pasto nativo adequados para manejo e contenção de gado. Várias divisões de pastos. Altitude 210 metros. Topografia plana e pequenas partes levemente ondulada. Teor de argila 20 a 25%. Tipo de solo, terra preta e terra mista, típica do Pantanal. Índice pluviométrico de 1.600 a 1.700 milímetros por ano. Recursos hídricos, rica em água, margeando o rio Paraguai. Logística 23KM do asfalto e mais 17KM de chão, próximo ao município de Corumbá. Benfeitorias, casa-sede, alojamento, barracões, mangueiro para 2.500 cabeças de gado, depósitos, retiros e cercas em bom estado. Curral muito bom e bebedouros e poços artesianos. Uma fazenda espetacular. Documentação regularizada. Preço por hectare, R$ 4.400,00 por hectare. Preço total, R$ 35 milhões. Condições de pagamento, 50% de entrada e o restante em até 4 ou 5 anos para pagar. Com correção, um indexador a combinar. Preço sujeito a alterações a qualquer momento. Caro amigo, você que está no Tocantins Maranhão, Pará, Mato Grosso do Sul, nós te convidamos. Traga o seu imóvel para nós vendermos. Nós temos potenciais compradores. Aqui estão os números que você pode entrar em contato conosco. Ligue já, não perca tempo. Nós vamos vender a sua fazenda. O melhor potencial de compradores está na Luiz Pereira.